A verdade é só uma, os tops aqui não valem nada Porque se falessem alguma coisa em primeiro vinha encruzilhada Descobrado é o quartel, dos MCs a nova armada Na direto está o 2, a nova escola bem representada Liderada pelo Cruz, como a sócio vindo o Brasil O verdadeiro DJ que não arrasa o CD, arrasa o viril E mais mil rimas a serem cantadas de forma pura Ser b-boy não é uma moda, ser b-boy é uma cultura E para aqueles que aparecem equipados a rigor É só com o mic na mão que ganham respeito e valor Isto aqui é uma ciência, o quanto a menos é a aparência E se não vieres com inteligência não farás parte da essência Vendida com unhas e dentes até às últimas consequências É a minha lucidez, disfarçada de demência Eu retrato a minha existência baseado no que me acontece E quando me vejo arrascar as dimensão as minhas peças Pode vir o homem mais forte, até pode vir a minha mais gira Mas façam o que fizer, é a mim o mic, ninguém me o tira Quer dizer, talvez a mulher, sorgoia, fantajada Eu sou o bril, ela é a mónica e depois me encamos Às vezes, sem papas na língua, sem vergonha nenhuma na cara O dois é mesmo assim, quando começa já não para O mic, as rimas e o flow a acompanharem as batidas A muitos não diz nada para mim, é um modo de estar na vida Criticado por muitas que se julgam intelectuais Mulheres banais e burras, ou seja, que vêm de cascais Criticam o que ouço, o que visto os meus ideais Andam todas de iguais, o que é que eu posso dizer mais? E há que são minhas fatais, vindo as composes de Hollywood Pode iludir os bets todos, mas a mim ninguém me ilude Não gosto do meu aspecto, é, eu também não gosto do vosso Não pode um bocado comer, é, com vocês também não posso Noutro dia vi-lhe ali, senti-me logo no foço Escrevo remas, os bombais tiraram-me do fundo do poço Sorte a minha, cheguei à conclusão que não valia a pena Morrer por causa de uma mulher que tem a cara de uma hiena Para não falar no corpo, esse aí é bem pior Os meus pais castigaram-me se casasse com a rainha do Arthur É a tia do Jetset, não é a tia do Jetset E se eu sou a última das mulheres, eu tinha sexo pela internet E para o crítico fala mal e perde tempo com o que não conhece É no tal que treme-se e sabe e recebe aquilo que merece E para o falso MC, não sabe rimar mas continua Sempre que rimas, eu vou estar no quarto com a tua mãe toda nua Peguei no mic, lancei um verso, genial ou controverso Certeza, só uma, é que daqui eu não desprezo E pop-tube, 99, a dupla Cruz, fader e 2 O Cruz domina, o supletos 2, domina a rima ou o que é que foi? Já, passe pela cruz, cheque, pule e março Pessoal do bar, pessoal da casa, passe, passe Pessoal do bar, pessoal da casa, passe, 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 passe Pessoal do bar, pessoal da casa, passe, 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 passe